E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F16C Viper. O título deve ser alguma coisa como Jotadam. O F16, esse vídeo nem era para eu estar postando, porque ele já está meio desatualizado. E eu não sei também se na data que eu estiver postando ele, o pessoal do DCS já não vai ter feito algumas atualizações necessárias. Eles fizeram um cronograma para o final agora de 2021, fazer o máximo de atualizações possível do F16. Mas mesmo assim, eu vou postar o vídeo aqui. Como o título diz aí, vamos usar a Jotadam aqui no mapa da Síria. Como todo mundo sabe, ela é um armamento de GPS. Então, com baixa visibilidade. Baixa visibilidade. Vou lançar ela nesse endpoint 1 de navegação aqui. O vídeo, bem provável que eu vou fazer ele em várias partes. Eu vou fazer essa parte aqui lançando a... qual que vai ser? Acho que é a 38. Não, é a 31. Vou fazer aqui o lançamento da GBU31, que é aquela de penetração, a versão 3. Tanto é que eu não vou carregar o pod de sensores, que é a de GPS, né? Vai estar com baixa visibilidade, porque vai estar com nuvens. E vai ter um ventinho para vocês verem o efeito da explosão, né? Como ela é através de GPS, eu vou colocar o endpoint 1 de navegação como ponto de lançamento do armamento. Pegou, pessoal? Essa bomba eu não tenho o que falar muito, não. Tanto é que o Matt Egner... Pera aí. O Matt Egner passou muito rapidinho pelo manual dela lá. Pera aí, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Opa, você não. Você não. PDF. Ah, tá aqui. No manual do DCS World, do F-16, aqui, JD, na página 245, no versão em inglês. Aqui tem uma breve explicação das funções que tem do armamento, né? Eu acho que vai ser mais fácil eu mostrar lá dentro com a aeronave ligada. Então, eu passo rapidinho para vocês verem lá. Não é a mesma coisa? Esse aqui é só para vocês lerem. Só que a maioria das funções aqui não está, vamos dizer assim, muito utilizável. E aqui também, nesse tipo de manual do DCS, ele não explica em que situações você pode usar essas configurações. Pera aí. Vamos voltar para lá. Deixa eu só carregar a missão aqui. Eu dou uma pausa lá e mostro o armamento lá dentro da aeronave. Pera aí. Então, vai ser a GBU-31. Vamos lançar duas nesse alvo aqui, ó. No E-Ponte de Navegação 1. Ele vai ser como um ponto de GPS. Por isso, acompanha aí. Bora lá. Obrigada. 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 Beleza. Beleza. Já estamos dentro da aeronave. Deixa eu dar uma pausa aqui, senão complica a minha vida. Deixa eu ver. Estamos a 31 milhas do alvo. Como vocês podem ver, eu coloquei umas nuvens aqui para fazer um efeito de baixa visibilidade. Eu acho que vai servir para o intuito do vídeo. Vamos ligar o armamento AG, né? Aqui, a Waypoint 1 é onde eu vou lançar o armamento. Como a aeronave já está no ar, já vai carregar com o RDI aqui. Vamos passar para cá e colocar o sensor de cá. Beleza. Só situar o meu dedo duro lá. Aqui, a Beleza. Eu coloquei um ventinho aqui para vocês verem como é que fica a explosão. O comando Alt mais C habilita o mouse aqui na área de... Nessa visualização aqui, viu? Está vendo o mouse aqui na tela? Só que aí dá para eu apontar aqui. Onde o mouse está apontado, vai ser o nosso alvo aqui. Essa torre de comando aqui. Beleza. Deixa eu mostrar aqui. Bom, aqui é onde liga o armamento. Se você vem aqui, tem algumas configurações a mais. Aqui, se eu não me engano, é o ângulo de... Ângulo de impacto da bomba. Esse aqui, se eu não me engano, é o ângulo de azimuth da bomba. Vamos supor que você vai em uma direção e quer que a bomba caia em cima do alvo em outro ângulo diferente. Eu não testei se isso aqui ainda está a utilizar. Mas tudo bem. Faz de conta que está e faz os testes aí. Aqui é a velocidade que a bomba vai cair. Eu não sei como é que isso funciona. Aqui tem os Profire. Que era para ter já aqui, mas não tem. Esse AD aqui, ó. É o tempo, é o tempo que a bomba vai armar depois que ela se liberar da aeronave. Eu acho que é oito, nove, nove, dez segundos, quatorze, vinte e um. Exato. Vinte e um segundos, depois que a bomba sair da aeronave, ela se arma. Eu gosto de usar sete. Espera aí. Você vê que isso não faz muita diferença para o teste aqui não, mas tudo bem. É só para você saber. Isso aqui, ó. Nessa função aqui, a bomba vai explodir em cima do alvo. Antes dela bater no alvo, ela vai explodir. Não é muito eficiente não, porque eu estou carregando uma... Aí ela aqui, ó. Desculpa aí, pessoal. Eu estou carregando uma GBU-31, que é uma bomba de penetração. Então a ideia dela é bater no alvo e ela afundar no alvo. Tanto é que para isso ela tem outras funções aqui, ó. Isso aqui... Deixa eu ver, deixa eu ver... Ah, esse aqui é um tempo em segundos, depois que a bomba cair e afundar no alvo, que é uma bomba de penetração, é o tempo que ela vai gastar para explodir. 5 segundos, 15, 20 e tantos, e aí vai. 180, 240, copiou? Então imagina, a bomba perfura o alvo e depois de tantos segundos, você pode programar aqui, ela explode. Não sei se isso funciona aqui no DCS, nem sei se eles vão implementar. Como até o final do ano eles têm um monte de coisa para fazer, eu acredito que uma dessas não vai ser isso aqui. Tudo bem? Vamos voltar aqui. Deu para pegar aí, né, pessoal? Vamos deixar aqui em zero. Se você der mais um toque aqui, está vendo esse aqui, ó? Vou dar mais um. Então, aqui é quando você libera o armamento, ele cai no alvo e você pode programar para ela explodir depois de determinado tempo. Não acredito eu que isso aqui não está funcionando. Então, vamos deixar aqui. Se você der mais um toque aqui, isso aqui é em horas. Depois que a bomba cai no alvo, perfura o alvo, ela vai ficar lá em determinado tempo de horas para explodir ali, ó. Se não me engano, tem até dias. Ixi! É muita coisa, né? É muita coisa, filho. Então, vamos tirar isso aqui. Vamos usar isso aqui, ó. Isso aqui é o tempo que ela vai se armar. Vamos colocar cinco segundos, só para não falar que eu não coloquei. Deu para pegar aí, pessoal? Coisa simples, né? É só dar uma olhadinha aqui nesse manual aqui, ó. Esse aqui é o manual que fica aí na parte de documentação do DCS de vocês. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Já tá dando. Tá tudo explicadinho aqui, ó. Mais fácil que isso, não tem jeito. Na época que eu comecei no DCS, nem manual tinha. Você tinha de cavar na internet informação. Agora é moleza, é só vocês lerem. Se vocês não lerem, tá danado, filho. DCS, como eu sempre digo, tem de ler alguma coisa, senão não dá. Vamos voltar para lá. Beleza! Deu para pegar? Agora vamos ver qual é o efeito da bomba aqui, né? Tá tudo ok, tudo ok. Vamos sair da pausa. Só dar um gás aqui. Me ligar esse aqui. Aqui eu estou com o piloto automático nessa posição aqui, ó. Aqui o cochete, quando ele chegar aqui dentro, o armamento é liberado. E eu coloquei essas nuvens aqui para dar a simulação de baixa visibilidade. Que é o objetivo dessas bombas, né? GPS. Deixa eu ver se tá tudo ok. Ah, tudo ok. Ah, só um avisinho para os inexperientes. Isso aqui é uma bomba de 2 mil libras. Observe que eu tenho uma do lado esquerdo e outra do lado direito. E tem um tanque de combustível no meio. Assim que uma das bombas descer, a aeronave vai inclinar. E não há piloto automático e resolva isso. Lá no Falco BMS é mais ou menos. Lá é mais ou menos. Dá para enganar. Como aqui é o pessoal do DCS que está produzindo, a coisa é diferente. O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu estou segurando o manche com a mão direita. A ideia é que eu soltar a bomba do lado direito, se eu soltar do lado direito, ele vai pender para a esquerda. A ideia é que eu solte a bomba para o lado contrário da minha mão direita. Então vamos fazer esse aqui, ó. Beleza. Vamos soltar daqui. É isso mesmo? Não, estava certo. É essa que era para... Não, está errado. É a de cá, filho. Agora esqueci, filho. Selecionada do lado direito. Então essa sai. É essa que seria a lançada, filho. É isso mesmo? Peraí, peraí, peraí. É isso mesmo? Mão direita. Não. Vamos jogar da esquerda. Pronto. A princípio, sim. A princípio, sim. Mas se eu vou puxar para... Para a esquerda... Ela vai puxar para a direita, filho. Se você soltar essa bomba de cá, ela vai puxar para a direita. É. Se não for, eu vou ter de reprisar esse pedacinho do vídeo já já aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá. Sem conversa. Pode deixar o piloto automático ligado. A princípio, ele vai soltar essa bomba aqui, ó. Então ele vai pender para o lado direito. Bora lá. Liberado. Enquanto ele estiver dentro dessa área aqui, você pode liberar. Bora lá. Olha lá, viu? Como eu estou segurando com a mão direita, fica mais fácil de eu ser equilibrar a aeronave. Vou soltar outra bomba. Deu para pegar aí? Como eu falei, não tem piloto automático que segura isso. Ainda mais essa aqui do DCS. Então, eu estou segurando a mão direita, eu vou soltar a bomba do lado esquerdo. Então, ela vai pender para a direita, eu estou com a mão direita, eu só puxo. Fica mais fácil. Principalmente... Agora, se você for... Pera aí, pessoal. Deixa eu ver as bombas. Estou conversando fiado aqui. Só distanciar aqui. Então, soltei a bomba do lado esquerdo e segurei com a mão direita. Pera aí, só acertar o alvo ali. Pera aí. Eu estou segurando com a mão direita e solto a bomba do lado esquerdo. Olha lá, se você tiver trocar um E-Pont, fica complicado. Você tem que fazer o contrário. Eu acho, né? Lá vai. Uma. Cadê a outra? Ué? Cadê a bomba? Cadê ela? Está caindo. Está chegando, filho. Pô, não sei onde vai cair, mas está chegando. Vamos ver se ela vai cair aqui. Ih, gostei não, filho. Eu tinha feito um pré-teste aqui e tinha o som da explosão. Ah, esse DCS passa vergonha na gente, filho. Eu tinha feito um pré-teste aqui. Eu acho que é por causa da pausa que eu dei, filho. Mas a ideia era mostrar esse efeito da fumaça, ó. Ih, deu uma gaguejada aqui. Espera aí, deixa eu distanciar aqui. Agora sim, está melhor. Eu tinha feito um pré-teste aqui e tinha o som da explosão. Desci por causa da pausa que eu deixei ali. É sempre assim, filho. Não tem problema, não. Como eu estava falando... Deu para pegar aí, pessoal? Ovo na mosca, né? Não tem erro, não, filho. Não tem erro, não. Olha lá, você não está enxergando nada. Agora, o meu mancho, ele fica no meio da perna aqui. Como o F-16 é o único que fica aqui à direita, e a maioria das aeronaves está do lado, no meio da perna, eu tive de passar o mancho para cá. Então, eu estou segurando com a mão direita e libero o armamento do lado esquerdo. Ele vai pender para a direita, aí eu puxo para a esquerda. Se fosse para trocar de alvo, eu teria de segurar o mouse com a mão direita e o mancho com a mão esquerda. Coisa do DSS. Como a gente usa mouse aqui, né? Fazer o quê, né? Você pode também configurar um dos botões seus da mão aí para passar o waypoint aqui, né? Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Eu vou fazer outro pedacinho do vídeo aí, por isso que eu falei que ia ter mais de uma parte. Vamos fazer o lançamento da 38. Vamos ver como é que fica. Mas eu acho que eu vou lá para a nevada. Lá é menor. Por isso, acompanha aí. Nasce aí com essa aí, pessoal. Beleza, beleza. Já estamos aqui no mapa de nevada. Eu vou lançar duas GBU-38. GBU-38, GBU-38. Agora eu vou ter de levar o pod. Por que eu vou levar o pod? Eu quero fazer dois lançamentos aqui diferentes. Vamos fazer... Deixa eu ir lá para o mapa. Já que eu mostrei a bomba aqui. Vou ter de levar o pod e duas bombas. Espera aí. Vou fazer uma coisa diferente. Essa é uma bomba de GPS. Mas eu posso fazer isso aqui. É bem provável que na vida real isso não vai acontecer. Você ter um waypoint de navegação em cima da cabeça de um alvo. E dá mais um alvo móvel. Só vou fazer aqui porque quando essa bomba cair aqui, eu quero usar o pod para localizar esse outro alvo. Então, a primeira situação não é real. Mas a segunda é... Como o JTAC... Usar o JTAC para passar coordenadas... Ah, é. Beleza. Me deu uma ideia aqui. Depois que eu fizer isso aqui, eu vou fazer outro vídeo. Vou trocar... Vou criar uma missão. Eu vou estar no ar. Vou pegar as coordenadas do mapa aqui aleatoriamente. E vamos ver se dá para acertar um alvo. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lançar uma bomba nesse alvo móvel. Mas é um waypoint de navegação. Isso na vida real não vai acontecer. Mas depois nós vamos lançar o pod do TGP para cá para localizar esse outro alvo. Aí sim, vai ficar mais real. Deu para pegar aí, pessoal? É, o vídeo eu falei. Vai ser um pouquinho comprido. Por isso, acompanha aí. E aí Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro. Só ajustar as câmaras lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar a câmara no segundo alvo. Então, aquele alvo aqui. Espera aí, deixa eu colocar o mouse aqui na área de serviço. Alt mais C. O nosso primeiro alvo vai ser esse aqui que está no finalzinho da estrada. Ele é um waypoint de navegação na vida real. Isso não acontece, né, pessoal? Mas depois nós damos uma volta e vamos jogar o TGP para cá. Aí sim, nós vamos colocar o TGP aqui. Vamos travar uma bomba de GPS em cima desse alvo aqui. E vamos ver o que vai dar. E na sequência desse vídeo aqui, eu vou fazer diferente. Vou decolar lá da base. Vou ficar dando volta. Aí eu vou procurar um alvo aleatório aqui do mapa. Vamos introduzir as coordenadas. Ou seja, vamos criar um waypoint. E vamos lançar outra bomba de GPS. Por isso, acompanha aí. Estamos a 39 milhas. Deixa isso mesmo. Beleza, acertei. Bora lá. Vamos ligar a bomba. Já estamos no ar. Então, ela já vai dar RDI. E aí, observe que as configurações aqui é o mesmo daquela bomba. Da A31. A mesma coisa. Então, vamos colocar a 7 aqui. Capricho meu, pessoal. Isso não altera nada não, viu? Esse aqui é o tempo que ela vai explodir. Depois que ela atingir o alvo. E isso aqui é em horas. Não precisa, né? Vamos deixar isso aqui. Copiou aí? Beleza, né? Vamos colocar o sensor do navegação para lá. Beleza? Deixa eu só preparar o TGP que está aqui. Mas não vou ligar agora. Vamos lançar a bomba lá. Ali como se fosse um alvo fixo. E depois nós colocamos o TGP para lá. Está tudo ok. Essa bomba é mais leve. Mesmo assim, ele vai dar uma inclinadinha. Mapa de nevada, pessoal. Olha o efeito aqui da luz no canopi, ó. Está vendo aqui, ó? Ó. É, deixa eu ver lá fora. Ó. É, está parecendo real, né? Beleza. Bora lá. Mas tem arma ok. Não vou usar laser. Só desligar esse aqui para não esbarrar nos controles. Não vou usar esse aqui. Também não. O lançamento é como se o alvo fosse um alvo de GPS, mas não é. Eu só quero dar uma desculpa para depois lançar o TGP para lá. Nós vamos lá na frente, dar uma esticada e depois a gente volta. Opa, 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 opa. Esqueci. Ali é para o Waypoint. Esqueci. É, piloto automático. Cabeçudo. Bora lá. Olha lá. Já posso lançar a bomba. Enquanto ela estiver dentro dessa área aqui, ó. Beleza. É lógico que eu não vou perder esse tempo todo, né? Boba descendo. Beleza. Vamos reduzir aqui. Agora vamos até ali na frente. Vamos dar uma olhadinha nela. Só dar uma acelerada aqui, pessoal. Beleza. Boba descendo. Estou sentindo firmeza, não, mas tudo bem. Espera aí. Bora lá para baixo. Vamos ver se ela acerta o alvo aqui. Só dar uma distância aqui. Oh, coitado. Coitado mesmo. É isso aí que eu falei para você que não aconteceu no vídeo anterior, vi. A bomba bateu e você não escutou a explosão. Olha o efeito da fumaça aí. Agora está parecendo fumaça real, né? O carrinho virou cinza, vi. Oh, coitado. Beleza. Espera aí. Só fazer um negócio aqui. Só dar uma chegadinha até ali na frente. Espera aí. Agora vamos usar o TGP. Espera aí. Tem de acelerar esse vídeo aqui. Espera aí, pessoal. Beleza. Só voltar o sensor para lá. Agora vamos usar o TGP. Espera aí. Está tudo ok. Desligado, desligado. Espera aí. Olha o sol. É, vi. E negu quer colocar a nuvem num deserto desse. Ah, vi, credo. Que heresia, vi. Nevada, o bonito desse deserto é justamente esse aqui. O céu limpinho, vi. Tem neguinho que assim que saiu aquelas nuvens, encheu o céu de nevada de novo, vi. Tem nuvem? É lógico que tem, vi. Não é nem assim, não, gente. Beleza. Vai, fialinha. Está querendo vir da mansa? Vamos colocar o... Beleza. Opa. Travou, travou o trequinho. Travou. Calma, calma. Deixa eu ver aqui, senhores. Vamos colocar esse aqui em só. Só trocar essa tela aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Já vi, já vi. Olha o outro alvo ali. Vamos dar um zoom. Trocar a tela. Não, não. Vamos usar essa aqui. Só ligar um negócio aqui. Não sei se vai adiantar, mas faz de conta que adianta. Mais para a esquerda. Ok, está na área de lançamento. Só travar aqui. Espera aí. Ainda tem um espaço, hein? Vai, trava. Eu estava fazendo uns pré-testes e não estava acertando esse alvo nem, enfim. Acho que travou. Você viu que ele deu uma puxadinha? Vamos ver se foi isso mesmo. Bomba descendo. Como não é bomba de GPS, não precisa preocupar com o sensor ali não, viu? Aí a gente não vê o alvo sendo destruído, né? Espera aí. Vou dar uma acelerada aqui, pessoal. Isso aqui vai ser a prova do creme. Vamos ver se ele acerta. Espera aí. Vamos lá para baixo que é melhor, né? Espera aí. Para cá. Bomba descendo. Uh, coitado. É, fi. As bombas estão funcionando. Ó, ok. As bombas de GPS estão ok. É, se bem que ela não foi feita para usar assim, né? Mas fazer o quê, né? Vamos desligar isso aqui. Stand by. Desliga, desliga e você volta. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos decolar da base e vamos achar um alvo aleatoriamente aqui e vamos trocar um waypoint aqui. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se a precisão vai estar ok. Ah, é, só um detalhe. Eu esqueci de falar. Isso aqui é o DCS Open Beta. DCS Open Beta. Acompanha aí. E aí, galera. Beleza? Vamos terminar o vídeo agora com essa parte aqui com a GBU 38. É, deixa eu ver se há necessidade de mostrar isso aqui para vocês. Eu já havia mostrado no começo do vídeo aí que essa parte aqui do manual, vocês têm de dar uma lida, né? Só para se interar como é a sequência. Se vocês deram uma olhada aí na internet, basicamente você não precisa mudar muita coisa não. Mas as informações eu já passei no vídeo aí, no decorrer do vídeo. Vamos só fazer o lançamento da GBU 38. Só conferir a missão aqui. Jotadam 3. Ah, essa aqui faz parte daquele vídeo anterior. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Espera aí. Eu vou sair da Runway e vou ficar próximo do E-Point 1. Vou criar outro E-Point aqui no mapa para lançar o armamento. Vamos ver até que ponto essas bombas de GPS para o F-16 vai estar precisas. Basicamente o seguinte, lá no Falcon BMS, para quem já passou por lá, sabe que lá não tem JTAC, né? Todas as missões lá são programadas. Então cada alvo que a gente pega lá, são todas missões programadas que o próprio editor do programa gera, né? Aqui no DCS não, nós que temos de criar. Até aí não tem problema nenhum, pessoal. Só que, como é bomba de GPS, eu acho que nem vou levar o pod. Na verdade eu já até tirei ele aqui. Eu estava fazendo um pré-teste aqui. Então o que eu vou levar é tanque de combustível. Espera aí, eu vou colocar um tanque de combustível aqui só para ficar bonito, né, Renan? Pronto, agora ficou mais bonito. Vou levar o tanque de combustível e duas GBU-38, apesar de que... É, vou lançar as duas. Mas a ideia é mostrar... Eu estou aqui no mapa de nevada, para quem não sabe ou para quem não viu, né? No mapa de nevada, no DCS Open Beta. Vamos fazer um lançamento aqui da GBU-38, no modo de GPS, que é o objetivo dessas bombas, né? Vamos só carregar aqui. Missão. Bora lá, vamos carregar a missão. Beleza, beleza. Beleza, só... Espera aí, pessoal. Isso aqui era para estar... Cadê, cadê, cadê? Aqui, filho. Não sei porque toda vez que essa aeronave começa aqui, ela está nessa posição. É, deixa eu ver aqui. Eu não tenho o F-7 lá? Ah, é. Deixa eu pegar as coordenadas assim que eu tiver lá em cima. Aí, eu pego um alvo para vocês. Espera aí. Tudo ok. Vamos decolar aqui. Espera aí. F-10, F-9. Beleza. Depois eu vou escolher um alvo aleatoriamente aqui, para ver até que ponto essas bombas são precisas. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar aqui, pessoal. Ué, o que foi? Ah, é. Acelera, Piau. Let's fly. Vamos voar. Vamos jogar uma bombinha ali. Subendo. Vamos virar a minha direita aqui, para o Waypoint 1. Pé na lata ali, como diz o outro. Naquele esquema, pessoal, aqueles pedaços que eu precisar acelerar o vídeo aqui, para não ficar longo, porque esse aqui é o final do vídeo, né? Então, aqui nesse vídeo aqui, tem mais de um. Por isso, eu tenho que fazer essas emendas aí. Só ligar o piloto. Vou dar uma acelerada aqui, pessoal. Espera aí. Beleza, beleza. É, edição é para isso, né? Só deixei ele aqui. Vamos escolher um alvo. Fica quieto aí, parceiro. Está estável? Beleza, beleza. Vamos lá para o mapa. Espera aí. Vou deixar esse cara sozinho aqui, não. Sei lá se o DCS faz uma cagada aí. Eu sou culpado. Espera aí. Espera aí. F10. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho um mapa aqui. Deixa eu ver se eu acho um mapa, não. Deixa eu ver se eu acho um alvo bem perto aqui. Espera aí. Cadê a medida? Medida. Acho que é esse aqui. É esse aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar esse aqui, ó. Não, não, não. Não. Ah, esse aqui mesmo. Espera aí. Quarenta e poucas milhas. Desliga. Aqui, ó. Quarenta e poucas milhas. Deixa eu ver aqui. Satélite. Vamos pegar esse aqui como alvo, ó. Um alvo aleatório. Lembre-se bem. Esses alvos aqui estão no mapa de nevado, para quem não viu aí, né? Isso aqui é um alvo... São estruturas que fazem parte do mapa aqui. Não foi algo que eu coloquei, não. Por isso que eu vou testar a bomba de GPS aqui. Não é um alvo inimigo, mas vai servir de alvo. Olha aqui do lado esquerdo superior, ali tem as coordenadas que nós vamos precisar. Com alt mais y, você vai trocando os tipos de coordenada ali. Norte, não preciso. Essa, não preciso. Essa, não preciso. A minha vai ser essa aqui, ó. Minuto, grau e segundo. Minuto, grau e segundo. É grau, minuto e segundo. Não me venha lembrar isso agora. Mas esse aqui, lá. Dois dígitos, dois dígitos mais três dígitos. Desculpa aí, pessoal. Agora, não vem na lembrança aqui agora. Beleza. Vamos pegar o seguinte. Vamos arredondar aquele número ali para 37, 38, 7, 4, 9. Anota aí. Norte, né? E oeste, W, 115, 44, 8, 3, 8. Elevação do terreno, 4, 8, 2, 7. Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Quando você está no F10 aqui, e essas estruturas que são reais do mapa, quando você destrói elas, ela fica caracterizada como algo destruído, né? Então, essa aqui vai ser a prova que a bomba acertou o alvo. E lá, aqui, eu posso acompanhar a bomba também. Deixa eu tirar a pausa aqui. Vamos mudar isso aqui. Eu estou no A-Point 1, né? Então, eu tenho o A-Point 1, 2, 3, 4, 5. O quinto A-Point é onde eu iria pousar. Fogarão, vamos criar o sexto A-Point. Então, vamos voltar lá para o 1 para facilitar a minha vida. Vamos colocar em uma visão boa aqui para vocês verem eu digitando aqui, né? Deixa eu ver se aqui está bom. Dá para pegar aí, né? Você vê aqui no painel da frente? O A-Point 1 é... S-T-P-T, que é o 4. Vai acessar essa página aqui, ó. O asterisco significa que está selecionado. Vamos criar o A-Point 6. Criando o A-Point 6, vamos dar um Enter. Beleza, vamos puxar a setinha para baixo. Está vendo a letra N? N de Norte, que é o 2. Beleza, agora vamos digitar as coordenadas. Porque no meu caso é 37. Opa, está vendo? Errei aqui, né? Vamos corrigir. 2 de N, de Norte, né? 37. Não podemos errar, né, pessoal? 38. 749. Dá Enter. Lembre-se bem, se você errar essas coordenadas, você pode jogar a bomba na casa de alguém, né? Sabe como é que é... Os efeitos colaterais da guerra. Vamos descer a setinha aqui. Onde está o W? O W está no 4 aqui, que é o Oeste, né? O Oeste, W. As coordenadas são 115, 44, 836. 836. É esse mesmo? 836. Não, 838. Deixa eu corrigir isso aqui, pessoal. 838. Ele apaga o último dígito lá. Então, 115, 44, 838. Dá um Enter. Vamos descer aqui e colocar a elevação do terreno. Lá no Falco, isso não vale muita coisa, não. Mas aqui, sabe como é que é, né? 4, 827. 4, 827. Beleza. Então, o W W fica nas coordenadas. 37, 38, 749. Norte, né? Oeste, 115, 44. 8, 3, 8. Elevação, 4, 8, 2, 7. E nós volta aqui, ó. E para ter certeza? W W, 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 W. Que está a sessenta e poucas milhas. Vixe! Vou ter que dar uma acelerada no vídeo de novo aqui, pessoal. Pera aí. Criamos o endpoint, agora vamos jogar a bomba. Só eu virar para lá e vou dar uma mexida no vídeo aqui, pessoal. Vamos usar a edição do vídeo, como diz o outro. Só aprumar para lá. Beleza, beleza. Só configurar isso aqui. Vai, amigão. Deixa eu ligar o armamento aqui antes de eu ir. Aqui, ó. Armamento on. Armamento on. Como a aeronave já está no ar, ele já carrega automaticamente. Se bem que não estava no ar, não, né? Mas já está online. Aqui nós vamos mexer o seguinte. Vou colocar sete segundos, que é o tempo que ela vai gastar para abrir assim que ela desconectava da aeronave. E aqui eu vou deixar zerada aqui, ó. Essa configuração aqui, eu já falei, mas vou falar de novo. Essa configuração aqui é quando a bomba bate no alvo e gasta um tempo para explodir. Isso aqui eu acho que não está funcionando. Isso aqui é em segundos. E essa informação agora, ela passa para dias e horas. Então, vamos tirar isso aqui. Vamos ficar só nesse aqui. Não adianta nada. Por exemplo, a bomba vai cair, bater no alvo. Como é uma... Essa aqui não é uma bomba de penetração. Eu não sei nem por que ela tem essa informação. Não devia, mas... É, pessoal do DC, essa é foda, filho. A GBU-31, que faz essa característica, né? Ela é uma bomba de penetração. Mas vamos esquecer isso, senão o vídeo fica confuso. Vamos voltar para essa página aqui. É, vou precisar disso aqui. Beleza, deixa eu dar uma acelerada no vídeo, pessoal. Só para a gente ganhar tempo. Já que é o final do vídeo, vamos deixar ele o mais curtinho possível. Espera aí. Beleza, beleza. A bomba já está com o cara que vai descer ali. Aqui está configurado, configurado e configurado. Beleza. Eu vou lançar as duas bombas. Como a bomba é leve, ela vai dar só uma inclinada... Uma inclinada... Nossa senhora. Vai dar uma inclinada pequenina. Bomba descendo. Aqui, ó. Esquece, né, mané? Bomba do lado esquerdo. Pode ir. Olha lá. Só uma inclinadinha. Beleza. Bomba descendo. Deu para pegar aí, pessoal? A ideia aqui é provar o tanto que essas bombas são precisas. E lembra, estou no mapa do nevada. Não esquece, não. Isso aqui é o DCS Open Beta. DCS Open Beta. Só dá uma olhada nas meninas lá. Beleza. Beleza. Espera aí. Deixa eu dar uma acelerada aqui. A princípio, essa aqui é a que vai bater primeiro. Deixa eu ver, conferir aqui. Beleza. Essa é a primeira? Essa é a primeira. Essa é a primeira. Então, essa é a segunda. Eu acho. Não, essa é a primeira. Alvo destruído. Aqui, a confirmação. O dedo duro do DCS aqui, ó. Aí, você vai lá no mapa F10, que não era para mostrar. Aqui, como eu falei, ó. Isso aqui prova que o alvo foi destruído. Deu para pegar aí, pessoal? Como final de vídeo, era só para mostrar isso. GBU-38 no modo GPS. Coloca as coordenadas e lança a bomba. Aqui fica complicado, porque, como eu falei, lá no Falco BMS, as missões são planejadas, né? Você sabe aonde vai jogar a bomba, né? Aí, se pergunta, ela pode ser usada em uma casualidade de uma GBU-12? Ela acha que pode. É só apontar para o alvo e jogar a bomba, né? Deu para pegar aí, pessoal? Como eu falei. Eu peço desculpa por ter soltado o vídeo só agora, né? Mas, sabe como é que é, né? A gente tem que trabalhar, né, pessoal? Deu para pegar aí? Naquele esqueminha, pessoal. Não esquece de dar o sininho no vídeo aí, não. E não esquece de compartilhar o vídeo. Sabe como é que é aqui o YouTube, né? Os caras acham que a gente é empregado deles, viu? Valeu! Não esquece de compartilhar o vídeo, não, pessoal. Para divulgar o canal, fica difícil a gente fazer esse trabalho. Esquece, não. E não esquece de dar o joinha no vídeo aí, não, pessoal. Valeu! Fui! E não esquece de compartilhar o vídeo aí, não esquece de compartilhar o vídeo. E não esquece de compartilhar o vídeo.